Olá pessoas lindas e maravilhosas deste canal, tudo bem com vocês? Comigo gente, está tudo ótimo, graças a Deus. Estou começando aqui mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem. Se você gostar, aproveita e deixa seu like. Compartilha, tá meus amores? Compartilha aí meus vídeos, se inscreve no canal. E gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os presentinhos que eu ganhei do meu aniversário, não foi muitas coisas não, gente, mas graças a Deus que lembraram de mim, né? Graças a Deus, é muito bom ganhar presente, né? Graças a Deus. Gente, foi assim, eu não estava preparada, não ia fazer nada, né? Mas minha mãe junto com meus irmãos resolveram fazer o aniversário para mim de surpresa. Teve até bolo, gente, que maravilha. E eu vou mostrar os presentinhos que eu ganhei, tá, gente? Eu mesmo amei, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês também a minha alegria, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro, ó, esse pano de prato. Ó, gente. Lindo, né? Tem umas frutinhas, ó. Tem esse barradinho, um lacinho, ó. Muito lindo. Eu gostei porque eu vou colocar na minha batedeira. A minha batedeira não tem fogo. E eu gosto de deixar as minhas coisas tudo cobertinho, gente. Aí eu gostei porque eu já vou colocar na minha batedeira. Olha, que lindo. Gostei. Ó, essa blusa. Tem um elástico aqui, ó, na manguinha. Ó. E eu gostei, pessoal. Amei. Ficou bacana. Ó. Linda, né? Pois é, gente. Ganhei também um ferro de passar. O meu tinha queimado. Queimou a semana passada. Até mandei olhar se tinha jeito, mas não teve mais jeito. Eu acho que queimou de vez. Aí ganhei esse, gente. Ó, que lindo. Ele é da Arno. Ó. Lindo. E essa marca é muito boa, né? Ó. O cabo dele é bem longo. Ó. Bem longo o cabo. Só que o cabo dele, gente, parece que... Ele não é daquele que gira, né? O cabo, ele é fixo aqui, ó. Mas eu gostei, ó. A cor, tudo, né? Lindo. E aqui, gente. Será o que que tem nessa caixinha tão linda, gente? Olha. Que coisa mais linda. Será o que que tem aqui? Será? Gente. E agora aqui, gente. Eu amei tudo, sabe? Mas, pessoal. Olha. Olha o que que tem aqui, gente. Ó. Uma caneca. O flor e tudo, gente. Olha. Ó. Tô vermelha. Aqui eu dedico pra todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Meus amores, ó. Dedico pra vocês essa rosa maravilhosa. Olha. Olha, gente. Que coisa mais linda, gente. Uma caneca com o meu nome, com a minha foto, ó. E atrás, pessoal, tem o nome do YouTube. Ó. Fazeram tempo, pessoal. Que eu tava querendo fazer uma caneca. Assim, ó. Mas o dinheiro tava pouco. Mas graças a Deus que Deus prepara tudo. E chegou tudo na hora certa, né? Na hora certa chegou, ó. Tá vendo, gente? Linda, 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 ó. Linda e maravilhosa. Pra me fazer gravar os vídeos, né? Tomando um cafezinho. Na minha caneca linda e maravilhosa, gente. Ó. Foi minha irmã, pessoal, que fez. Que mandou fazer pra mim. Ó. Eu amei. Muito obrigada, tá, meus amores? Então, gente. Eu queria compartilhar com vocês esse momento de felicidade, de alegria. E também agradecer a Deus. Por Deus ter permitido chegar até aqui e completar mais uma idade nova, né? Que Deus continue nos abençoando, né? Em nome de Jesus. E agora, pessoal, eu vou deixar vocês com as fotos. Porque eu não filmei, né? Não filmei. Mas eu vou deixar vocês aí com as fotos, tá bom? Ó. Beijo grande no coração de todos vocês. Continua se inscrevendo, gente. Vendo meus vídeos. Compartilha, tá bom? Ó. Beijo grande. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL